Música 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 Vivo! 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 O que acontece com a delegação do nosso primeiro lugar do estado da restaurante, só que é uma unidade que quer embalar e caminhar para o primeiro lugar. O que acontece com a gente que não tiver na cada edição, lembrando que se o seu mundo for revojado, hoje a gente vai lá para amanhã, o pessoal volta para a zona de fecho e o rebaixamento do palácio. Estas tomam ac песco que à sua unidade que a gente ainda tem, então como a força do povo e um homem do mundo retidor de uma 까 luz, suja vaga variável dentro de um lugar determinado segundo lugar o sistema supremo de manifesto. Sexta na humana torre ao sistema comunista, estão a verdade que os vejo. Para o nome da fé urbana prima, nos armтобus lacéfus aceitou chameleiras, Cidão, Cidão, Cidão. Palavrinha aqui, Cidão. Cidão não quis falar. Foi um grande destaque de São Paulo essa semana. Está aí o último jogando. Está com o trabalho. A gente entra aqui, mas está superando. O Gilberto, seu pai, recuperar o seu contrato do São Paulo. E o Gilberto? Palavrinha aqui, o Gilberto também não quis falar. Vem, moleque. O que você está aí? Vamos aguardar ali do lado. Vamos aguardar ali do lado. Vamos aguardar ali do lado. Vamos aguardar aqui. Vamos aguardar ali do lado. Vamos aguardar ali do lado. O Gilberto também não quis falar com o Gilberto. Eu acho que devemos estar concentrados, deixar tudo na cancha para conseguir um grande resultado e separar São Paulo da estação. Para nós, todos os jogos são importantes. Eles não foram os melhores equipos anotando, mas eles não quitaram que joguem bem, que sejam locais. Para eles é importante, igual que para nós. Eu acho que hoje devemos deixar tudo entre o campo e o jogo.